E apesar da greve dos caminhoneiros, a organização da Festa Nacional do Pinhão de Lages confirmou que a festa vai acontecer e começa hoje. A estrutura já está praticamente toda montada, inclusive todas as atrações estão confirmadas. Vamos ver na reportagem. Os rumores foram descartados e está tudo praticamente pronto para a Festa Nacional do Pinhão. O trabalho das equipes está frenético para entregar o parque conta dinheiro. A festa vai acontecer, poderia acontecer hoje e por isso que a gente convocou uma reunião aqui, para que vocês mesmos passeiem no parque e vejam que o parque está pronto. É lamentável o que está acontecendo com os caminhoneiros, é um direito deles de protestar e a gente tem que estar preparado para isso. A estrutura da Festa Nacional do Pinhão não foi deixada para a última hora. As equipes já estão aqui há mais de 15 dias e faltando menos de 10 horas para a grande abertura, apenas os toques finais estão sendo dados. E essa trigésima festa será especial. Serão 30 super shows. Os principais músicos da atualidade vão passar por Lages. E no parque também vai ter muito tradicionalismo. Trinta anos de história, esse povo gaúcho catarinense, gaúcho riograndense, unidos aqui na Festa do Pinhão, para valorizar, cultuar as tradições e os costumes do nosso povo. E tradicionalismo é o ponto forte do recanto do Pinhão. Na Praça João Costa, bem no centro de Lages, músicos regionais apresentam a cultura da região serrana. Mas domingo vai ser dia de atração nacional. O Grupo SCC vai presentear a população com o show nacional de Edson Yudson. Gratuito. E neste ano o Grupo SCC está trazendo uma novidade para o recanto do Pinhão. Além da nossa casinha, da neve artificial, nós vamos ter o Domingo da Família. Um dia de muita festa, muita diversão, com o encerramento de uma atração nacional que é o Edson Yudson. E isso mostra o nosso comprometimento com a sociedade lagiana. Então todos convidados para o Domingo da Família, no calçadão de Lages, a partir das 14 horas.